Olá pessoal, meu nome é S e eu estou aqui para te contar um pouquinho das novidades que a LumiNova preparou para 2022. Neste vídeo nós vamos conhecer o novo material didático LumiNova e para isso vamos começar com uma apresentação. Bora lá? Nova linha de materiais didáticos exclusivo LumiNova. A nova linha de materiais didáticos LumiNova chega para reforçar nossa metodologia inovadora. Para os alunos do ensino fundamental, anos iniciais, teremos uma versão física e outra digital. Já para os estudantes do ensino fundamental, anos finais, teremos uma coleção totalmente digital. Os novos materiais LumiNova trazem em todas as unidades, além de aplicativos, videoaulas, atividades extras gamificadas e QR codes, indicação de filmes, vídeos e sites de referência, exercícios de reflexão e um momento para o desenvolvimento do pensamento crítico. Tudo com o DNA e metodologia LumiNova. E aí? Legal, né? Agora a LumiNova tem um material didático exclusivo e com o mesmo rigor acadêmico do material AZ do nosso ensino médio, porém com a carinha e o jeitinho LumiNova. Quer conhecer um pouquinho mais? Então procura a coordenação da sua escola e agende um horário. Até mais!